Voltado para a qualificação dos servidores da Assembleia Legislativa e comunidade em geral, a Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão, segue com um compromisso educacional no oferecimento de cursos de extensão e pós-graduação. Quando a gente vai captar os nossos ministrantes, os professores, a gente sempre procura ver o currículo e ver a experiência deles. São professores especialistas, muitos deles são mestrando também. E a gente sempre procura profissionais que estejam não só em sala de aula, mas que também atuam naquilo que eles estão ministrando em sala de aula. Porque existe uma diferença da prática como para a sala de aula. Então a gente sempre procura adequar essas duas funções. Então está sendo muito boa a qualidade. Todo final de curso a gente passa um questionário que é para a gente saber como é que está o nosso andamento, como é que está a qualidade, como é que a gente precisa melhorar aqui nas estruturas, nas cargos horários, na pedagogia. Tudo isso a gente precisa ter um feedback dos alunos para que a gente possa cada vez mais melhorar. No último fim de semana, mais um curso foi concluído na escola. Dessa vez os alunos aprenderam quais as principais novidades sobre a nova lei de licitação em obras públicas. O que a gente viu durante essa semana? A gente viu as principais novidades da lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações e contratos para obras públicas. Então o foco foi, a lei trouxe várias mudanças, mas eu procurei destacar aqui para os alunos, o foco do curso foi esse, para as obras públicas, o que a gente tem de principal novidade. E aí a gente destaca uma nova modalidade de licitação, diálogo competitivo, a gente destaca que as modalidades agora não são escolhidas pelo valor da licitação, como era na 8666, mas pelo objeto da licitação. Destacamos também que agora a gente pode fazer uma licitação de obra e serviço de engenharia por sistema de registro de preço. Então a gente tem vários aspectos importantes para obras, o que é a obra de grande vulto na nova lei de licitações e contratos. Então são vários aspectos pertinentes para quem trabalha com obras públicas. A Sara, que atua na gestão de contratos no seu ambiente de trabalho, avalia a qualidade dos assuntos abordados e que irão ajudá-la no seu dia a dia. Como a gente trabalha no setor de licitações, que é o setor que a gente trabalha com planejamento de licitações, desde a abertura de processos até a finalização com o contrato, esse curso ele trouxe algumas novidades com a nova lei, para a gente poder aplicar na elaboração de alguns documentos. Em uso de contratos, eu vou precisar ter o conhecimento das novas cláusulas, que eu preciso incluir nos contratos, conhecer a lei bem de perto e a questão de documentações, conhecer o que foi que a lei trouxe de documentações que o fornecedor precisa apresentar para poder participar da licitação. O Alisson também terminou o curso satisfeito com o que aprendeu. Esse curso contribuiu muito porque a gente entendeu o que é que vai ser alterado a lei anterior para a lei nova, focando nas questões sociais, ambientais, realmente de controle de gasto público, foi explanado realmente tudo o que a gente precisava saber, a lei é grande, mas os principais tópicos foram bem explanados sobre o que a gente precisa saber para a gente continuar estudando a respeito desses novos tempos que a gente vive. Para essa semana, os cursos de mídias sociais, lei geral de proteção de dados e formação de pregoeiro estarão com vagas abertas para a formação de turmas. Para mais informações, basta acessar as redes da Escola do Legislativo ou ligar no número 3133-3350. A gente pede que as pessoas acompanhem nossas redes sociais, vejam a TV Assembleia, procurem o site da escola e acesse também para poder ver quais são os próximos cursos. Mas próximo mesmo nós vamos oferecer três cursos, o curso de LGPD, que é lei geral de proteção de dados, vamos ter formação de pregoeiro e de mídias sociais. Então, se não tem esse acesso, nós também temos inscrições pelo e-mail, tudo online para facilitar a vida das pessoas.